Campainha, quem tá aí, gente? Ué, não é só tio, não. Isabela? Que isso, gente? Que que é isso? Bom dia! E hoje é aniversário do meu pai e nós vamos fazer um almojanta, que é um almoço mais lá pro final do dia que vira quase um jantar. Então, vambora. Eu vou lá no mercado agora que eu vou fazer umas sobremesinhas e é só a família mesmo, tá? Não é ninguém. Meu pai não gosta de festas, mas ele gosta sempre de um almoço com a família. Então, vamos lá. Vou comprar uns ingredientes e já volto para começar a fazer as sobremesas. E vou mostrando pra vocês. Dá bom dia, Duda! Bom dia! E aí, Isabela, tá fazendo dever de casa com o pai, hein? Bom dia! Bom dia! Caramba, que linda essa música! Gostou, Duda? Gostou? Tchau! Vou lá no mercado, tá? Tchau! Uma das coisas boas de morar no Rio, ó, é que você pode ir de chinelo pra tudo quanto é lugar. Até no frio a gente usa chinelo. Chegamos ao mercado? Eu quero... Sério, eu encontrei minha amiga de infância, a minha irmã... Não, e o Marcelo. Eu encontrei... Sério, hein, Juliana? Não foi do nada? Foi do nada. Eu não combinei com a minha irmã. Aí eu escuto assim, minha irmã, Marcela! Aí eu olho, era a Júlia. Eu, que estranho. A voz era da minha irmã. Tô combinando com a minha irmã pra ela não comprar nenhum ovo de Páscoa. Porque tá caro e ela ganha pra cacete. Não, eu tô com vários ovos lá que a gente divide. Cara, é muito ovo. Eu quero fazer pedido. Tá fácil, Marcelo, pra pegar? Deixa eu rolar. Ai, meu Deus. Tomara que você pegue. Vai. Ih, não tá aceitando dinheiro. É porque tá velho. Troca nota. Eles só querem dinheiros novos. Vai. Vai, Marcelo, pega isso. E eu tô filmando, hein? Olha a pressão, né? Ó, com o neném no colo. Caraca! Era pra pegar. Era pra pegar. Vai gastar uns 10 reais toda aqui. Ah, mas o bichinho vale mais que 10 reais, não vale? Aquele ali é bonitinho. Tem uma baleia rosa ali, você viu? Que gracinha. Eu acho que aquele lá também tá solto. Meu Deus! Caraca! É máquina viciada, hein? Essa máquina é viciada. Ela não tá pegando, porque ele pegou duas vezes, ó. E a máquina não... Um, dois. É, muito estranho. Muito estranho. Se você tem essa máquina ou você trabalha com isso, me conta. São máquinas que têm a programação de... Na quinta vez, vai pegar. Ih, o Marcelo vai pegar o outro. Eu acho que essa rosa... Essa rosa... Ah, tá. Ai, meu Deus. Vai no sovaquinho! Tá viciada a máquina, Marcelo. Ah, não! Olha como é que ficou! Cadê? Acabou os dois reais. Ah, que sacanagem. Olha lá, como é que ficou. Agora, quem pegar essa bicha, vai pegar. Quem pegar essa dinossauro, vai pegar. Agora, eu tô fazendo o molho. Molho, não. Agora, eu tô fazendo a torta de limão. E isso aqui, gente, não é feito com leite condensado. Fica uma delícia. Ainda não ensinei isso no canal. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho de canela, que fica muito gostoso, gente. E aí, eu boto na airfryer ou no forno, pra ficar mais crocantezinho. Aí, eu coloco aqui, ó. Esse negócio é ótimo, gente, ó. Que eu comprei pra colocar na airfryer, que aí não suja. Fiz um docinho de nozes. Criança chorando, o que que aconteceu? A Bebela fez o que com você? Vamos lá. Bebela, o que que você fez com ela, Bebela? Hein, Isabela? Ah, gente, ó. Que isso? Vai lá brincar. É das duas tudo. Eu, hein? Que isso, gente? Se revoltou, se revoltou. Meu Deus, meu Deus. Aqui, eu estou fazendo um merengue. Eu tô fazendo tudo junto, tá, gente? Aqui, eu tô fazendo um merengue pra botar na torta de limão. E aqui, o açúcar, ó. Já está quase... Bom, acabei de fazer um merengão. Olha como é que está lindo, gente. Ó, que coisa maravilhosa. E aí, daqui a pouco, eu vou montar a torta de limão. Agora, eu vou fazer um almoço. Pra mim, pro Diego, pras crianças. E eu vou fazer o que tem aqui em casa. Que nem é nada. Vou ter que pegar restinho de cada coisa. Tô fazendo almoço. Tinha uns camarõezinhos no congelador. Aí, aqui, eu tô... Tinha um pouquinho só de macarrão. Aí, o Diego, de repente, eu vou fazer um macarrão. Com molho branco e camarão pro Diego. Pras meninas, como hoje é sexta-feira, santa. Fritei uns peixinhos, que também tava no congelador. Deixa eu ver até se tá bom. Aí, tem arrozinho pra elas. Tem purezinho. E é isso, gente. Vai ser o almoço. Porque daqui a pouco, a gente vai fazer um prato pro meu pai. Que eu não sei quem escolheu esse prato. Eu acho que foi, tipo... Hoje é aniversário de papai. Vamos fazer o quê? O que a gente gosta de comer. Foi algo assim, que eu acho. Eu acho que não foi meu pai quem escolheu. Minha mãe que veio falando, ó, vamos fazer esse prato pro seu pai. E eu vou fazer. Mas eu acho que ele vai amar, porque é um dos pratos que a gente mais gosta. Então, surpresa, surpresa. Ó, então aqui ficou pronto o Alfredo com camarão. E o macarrão do Diego. Os peixitos. E o Diego tá ali esquentando arroz, feijão e peixinho pras crianças. Agora a gente vai papar, cada um com seu papazinho. Isabela, hoje é um dia muito especial. Que dia é hoje? Ele ressuscitou todo domingo. Não, ele ressuscitou todo domingo. Hoje ele sacrificou pela gente, né? Então vamos orar todos? Agora eu vou usar um maçarico. Vou usar um maçarico só pra dar uma saricada aqui. Agora, gente, eu vou passar um limãozinho por cima. E aí, agora, só um limãozinho por cima. Olha que linda. Olha que lindo, gente, que fica. E é isso. É tipo um presente, ó. Você fecha. E tá pronto. Felicidade. Muitos anos de vida. Tô fazendo docinho de nozes, ó. Que é o docinho que meu pai mais gosta. É o docinho que você mais gosta, pai? Fala muito. Fala muito. E eu fiz esse aqui também, ó, mãe. O de limão. Pega ali pra mostrar. Bonito. Que lindo. É chique, ó, Renanço. Chique, não? De limão. Ó. Só não pode botar o dedinho. Mas aí eu tava pensando nesse daí, fazer o tipo bolo, entendeu? É. Ó, gente. Tina Tender já cortou a cebola, chorou horrores. Tô fazendo aqui o arroz pra adiantar. E o que mais, mãe? Só, né? Deixa eu ver lá o que meu pai tá fazendo. Meu pai tá ali vendo desenho com a Isabela. A Dudu que tá dormindo. Como é que é a história? Um pouco. Quer um pouco? Me dá um... Obrigada. Diego desceu pra comprar pizza pras crianças. Porque as crianças não vão querer comer bacalhau. É, um dia... Um dia vão falar, caraca, como é que a gente perdeu essa comida maravilhosa. Igual camarão. Igual camarão hoje. Igual camarão. Vem cá, com essa boca toda suja de Doritos. Pode lavar a mão e a boquinha, hein? Senão suja o sofá. Eu vou lavar com isso. Ó, acabei fazendo uma massa de pizza aqui, porque minha mãe falou... E as crianças não vão comer? Aí minha mãe, ah, vou lá comprar uma pizza. A gente, não, não vai lá, não, não sei o quê. Aí a gente tá fazendo agora uma massa de pizza. E as crianças vão comer uma pizza de mussarela, né, mãe? Então, ó, agora eu vou deixar a massa descansando. Só vou botar ali no micro-ondas. Pronto. Aí bota ali no micro-ondas. Daqui a pouco eu vou, monto e é isso. Espera só tocar a campainha. Espera. Tá? Mãe, fala que a Isabela não tá aqui. Mãe, fala que a Isabela não tá aqui. Não, você que tem que abrir a campainha. Tá? Então vai. Quando ela tocar a campainha... Ó, tocou a campainha. Você tem que abrir. Vocês que tem que abrir. Não, filha, abre direitinho a campainha. Quem tá aí, gente? Ué, não é só tio, não. Isabela? Que isso, gente? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Coisa horrível. Eu do Star Wars. Eu sei, eu não tenho medo. Coisa horrível, gente. Meu Deus. Meu Deus. Que que é isso, gente? Coisa horrorosa é essa? É a tia que eu tô falando. 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 Meu Deus. Vai pedir pra Cristina usar esse mal de vambu. Vai, pai. Vai, pai. Vai, pai. A Duda, a Duda, olhando o bicho. O dente. E aí, galera? Caiu o dente? Deixa eu ver. Não, não. Eu falo que ele quer no cara. Taca o dente bom na cana velha. Deixa eu ver. Deixa eu ver o dente. Deixa eu ver o dente. É o primeiro dente? Segundo. Caraca! Agora eu vou terminar de fazer o bacalhau. Minha irmã chegou. Eu tava esperando ela chegar pra gente poder botar o bacalhau aqui pra ferver, né? Vou fazer. Ai, meu pé! Olha as coisas que minha irmã me deu do Japão ou da Coreia. Tá misturado. Tá misturado. É. Esse aqui é o melhor cheiro do mundo. Sério. E ela me deu. Eu achei melhor. Tá patrocinando. Esse aqui é de quê? Não, porque você gostou desse. Eu gostei desse. Eu experimentei na casa dela. Isso aqui é o melhor cheiro do mundo. Aí deu essas coisas aqui. Eu adoro pote. Esse aqui eu nem vou dar pras crianças. Vou pegar pra mim. Eu posso ser um monstro. Não chora. Não chora. Pelo amor de Deus. Não chora. Não chora. Bora, Erick. Ah lá. Eles estão treinando lá na sala. Como é que é? Vambora. Vamos lá. Quem é a salsicha mole aí? Bela. E vocês? Eu sou meu não. Eu vou botar a primeira música pro treino. Quem é? Qual é o grupo, Juliana? Salsicha... Eles comentaram. Salsicha mole e cachorro quente. Quem é o cachorro quente? É. Então a Duda e a Isabela é salsicha mole. Vambora. Não. Esse é bom, hein? Bora. Bora. Tá bom. Então inventa o nome. Primeiro é o treino. Linguiça e cachorro quente. Vambora. Que isso? Vai. Não. Aqui é o treino. Lá é a apresentação. Aqui é o treino. Bora. Ela te dá treco. Vai ganhar. Vai ganhar. Porra. Com certeza. E os meninos, como é que eles fazem? Vambora. Vambora que vocês vão perder pra W.O. Vamos, meninos. Vai, senhora. Vai, vai, me seguiu. Estava eu treinando as crianças pra competição. E queimei a cebola, Tina. Tá vendo? Vinha pra brincar. Fui brincar com as crianças, merda. As crianças. Na sua vida. Chegou arrasando. Vem pra casa, menina. Ei, ei. Agora tá na vez deles. Vai, tira o sapato. Bora. É a festa. Vambora. Lembra do outro. Passo. Gente, os cachorros quentes estão paralisados. Os cachorros quentes estão assustados com o quanto elas estão. Elas dançam bem. Eles estão paralisados. Não conseguem nem se mover. Agora, agora é ação, Isabela. Igual nos Estados Unidos. Poder dançar pra casa. Nossa, agora todo mundo junto. Bora, com o fovô. Vai lá. E aí, fovô? E aí, fovô? Caraca, vai. Isso. Vai, vai, vai. Vambora. Aê. Vambora. A cela toda dançando igual o papai. Ela dançou a mesma dançada. Vai com o fovô. Vai lá, fovô. O fovô, monta a sua vô no cachorro quente. Que isso, gente? Que isso? Só no passo, só no passo. Isso. Caraca, manda muito o caceta. Vai. Isso aí, cachorro quente. Vambora, cachorro quente. Olha o concurso de família. Fica vendo. Caraca, me empurraram. Mas olha só. Sacanagem com a mãe dela, gente. Isso aqui é o que ninguém mostra. Uma trabalheira. A correria que tá. Tá uma correria. Parece que sai cagada. Agora eu tô fritando os ovos. Agora eu vou fritar os ovos. Está aqui. Ótimo. Maravilha. Tá bom. Só é ruim que tem que fritar o ovo depois, né? Agora o ovo, dá um tcham, tcham. Sabia? É, porque ele dá mais cremosidade pra ficar creme. É. Deixa eu tirar a mão da sua. Tira a mão da máscara. Caraca, tá bonita pra caraca, Isabela. Dança aí, criança. Que isso? Caiu a peruca. Caiu a peruca. É careca. Começamos a sobremesa. Meu pai não quis. Parabéns. Minha mãe foi lá, não foi? Meu pai falou, não quero parabéns, não. Tô cansado. Então não vai ter parabéns. Então a gente tá comendo aqui a sobremesa. Os docinhos já estão aqui. Senhor aniversariado. Mas a gente vai cantar parabéns e ele vai ver no vídeo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tchau, gente. Dá tchau. Deixa eu falar uma coisa aqui. Dá seu amor. Boa, Todd. Deixa eu falar a parada. Mó. Fica nesses assim. Nossa, seu pai não estava no parabéns. Ele é assim desde que ele tinha 5 anos de idade, tá? Ele não gosta. Pessoas são estranhas e evidentemente estranhas. É assim que funciona. Pois é. Esse é meu pai. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, te amo. Muito obrigada por tudo. Perder as coisas mais estranhas. Pai, te amamos muito. Você merece o mundo. Deixa. Você merece o mundo, mas deu só um docinho de nós. Eu não tenho dinheiro pra dar o mundo. Tchau. Tchau.